Oi gente, bom dia! Vou começar um vlog hoje pra vocês, tá? Faz um tempinho que eu não gravo vlogs. Eu tô aqui terminando de me arrumar. O dia hoje vai começar indo lá na clínica Bittencourt. Fica praticamente, gente, duas horas e meia aqui da minha casa. Então eu vou pegar ônibus, trem, metrô, até chegar lá. Vou fazer bronzamento artificial. Já é a minha segunda sessão. Quem me conhece sabe que não gosto da minha cor. Sou muito, muito branca. Apesar de eu ter feito uma sessão, já deu um bom resultado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo a marquinha aqui? Essa marquinha aqui foi da primeira sessão que eu fiz, foi semana passada. Então hoje vou reforçar essa marquinha, né, gente? Porque ninguém merece ficar com cor de palmito o resto da vida, né? Essa clínica, eles têm o alvará de licença da justiça, né, que permite, eles fazem o tempo correto, o procedimento correto. Eles não infringem a lei, tá? Então, antes de vocês, né, falarem, questionarem, algumas pessoas não são a favor, né? Mas é só você achar um lugar sério, né, que trabalha sério, que você não corre aí risco de danificar a sua saúde, né, gente? Então é isso, gente. Eu vou lá, eu vou encontrar com uma amiga minha, porque eu não sei andar nesse São Paulo aí sozinha, né, gente? Então eu vou encontrar a minha amiga Jaque, vou sair daqui de casa agora, daí eu vou pegar o ônibus, e esse ônibus que eu vou pegar, ela vai pegar lá onde ela mora, que ela mora em outro bairro. Então, agora chega de falar, gente, e vamos pra luta, que quando eu chegar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, tem que lavar o banheiro, eu tô gravando aqui no banheiro porque o Rodrigo tá dormindo com o Matheus. Então, o Matheus vai ficar com o pai dele hoje, né, o pai dele tá de férias. E é isso, gente. Bora lá comigo fazer um bronzeamento artificial. Gente, encontrei aqui a minha amiga, a Jaque. Dá um izinho pro canal. A gente vai lá agora, tá, gente? Lá pra nossos procedimentos. A gente vai lá agora, tá, gente? Oi, gente, voltei. Hoje é outro dia. Percebe-se, né, que é outro dia. Ontem, gente, que foi sábado, né, que eu gravei pra vocês, eu indo lá fazer o bronzeamento, eu cheguei muito cansada. Gente, é muito longe. É quase seis horas aí de volta, sabe? Bom, minha experiência, gente. Eu fiz duas vezes, tá? E eu fiquei com uma marquinha bem clarinha. Pena que eu não tirei nenhuma foto específica da primeira vez que eu fui, eu acabei esquecendo. E aí, gente, beleza. A primeira vez eu fiquei bem desconfortável, eu fiquei com um pouco de medo e tal, beleza. A segunda, agora, ontem, né, no caso foi a segunda sessão, já sabia como que era o barulho, já sabia como funcionava. Então, fiquei de boa, tranquila. E assim, gente, esquenta, esquenta. Porém, é suportável, tá? Você sente como se fosse mesmo um sol forte, assim. Você tá embaixo do sol forte. E... só que a diferença é que na parte do rosto da gente tem... sai um ventinho tão gostoso, sabe? Ai, gente, é muito bom. Eu chego até dormir lá. Sobre o biquíni, né, não sei se vão me perguntar sobre isso, mas eu vou falar. Tem o biquíni de fita. A parte de cima, gente, eu fiz com o biquíni de fita mesmo, aquele... é fita crepe, né, que eles colocam. Então, essa segunda sessão, eu estou assim, tá vendo? Essa é a segunda sessão do bronzeamento artificial. Vocês veem, ó, parece que eu tô em sol mesmo. Não parece que é artificial. Ai, nossa, tá artificial e tal, não sei o quê. Não tá artificial. Ó, meus braços, tá tudo queimadinho aqui na... É que a câmera, a gente não mostra a cor realmente que tá, sabe? Que a câmera deixa bem... a câmera deixa bem mais branco, ó. Mas olha isso, olha como que tá. Só falta escolher os pelos, né? Que tá parecendo um braço de homem. Ó, mas eu tô bem assim, ó, mais moreninha no meu braço. Então, eu tô bem mais feliz do que eu tava, parecendo um palmitre, uma lesma, uma água viva, sabe? Tão branca. Isso me incomodava demais. Então, lá na clínica, eles têm também o biquíni de pano, como se fosse em formato de fita, sabe? Bem fininho mesmo, pra quem tem muita, muita vergonha, não quer ficar lá peladona na frente das mulheres lá, né? Aí você pega e compra esse biquíni. Esse biquíni, ele custa 60 reais, tá bom, gente? No meu caso, eu tenho mais vergonha da parte de baixo, né? Até porque eu pensei, meu Deus, aquela mulher vai colar o negócio lá pelo meio, né? E o negócio vai com a cola pra você. Aí eu falei, meu Deus, na hora que eu tirei esse negócio? Aí eu fiquei pensando, né? Ah, não, é melhor eu comprar a parte de baixo e a parte de cima foi feita com fita. Bom, como eu falei pra vocês, o biquíni inteiro é 60 reais. Eu comprei só a parte de baixo, então eu paguei 30 e se você quiser a parte de cima e de baixo da fita, né? Ela feita na hora, é 20 reais, tá, gente? No meu caso, eu comprei a parte de baixo, né? Paguei metade do preço do biquíni, paguei 30 reais. E a parte de cima foi da fita, então foi 10 reais que ficou metade, tá bom? Então, é assim que funciona lá na clínica Bittenpour. Não sei em outras clínicas como que funciona. Mas essa parte de baixo que eu comprei, gente, que eu paguei 30 reais, o que acontece? Ela é minha. Eu voltei agora na segunda sessão, eu já levei ela, não precisei pagar mais. Só paguei o valor do bronzeamento mais a parte de cima, que foi 10 reais, tá? Bom, agora eu vou mostrar o preço do bronzeamento. Na clínica que eu fiz o bronzeamento, tá uma promoção nesse mês de agosto de 1,50 o minuto. Então, as sessões que eu fiz foi de 40 minutos e deu 60 reais. Se você quiser fazer menos, se é mais barato, se quiser fazer até 40, que é o máximo, tá, gente? Fica esse valor que eu paguei, que é de 60 reais, tá bom? Pelo que eu vi lá nos stories, lá da clínica, esse valor vai ser somente nesse mês de agosto, tá? Essa clínica que eu fui, ela fica ali no bairro Primavera Interlagos. Fica ali. Então, se você mora próximo ali, próximo de metrô, dá pra você ir lá tranquilamente. Eu tô indicando a clínica pra vocês porque eu gostei muito do atendimento deles, senti segurança, né, no local que eu estava, no que elas me passaram, né? Não foi parceria, não tô indicando aqui por causa que eu fiz parceria com a clínica, tá, gente? Quem dera eu, né? Eu paguei as duas sessões com o meu dinheiro, tá, gente? Então, eu tô indicando porque realmente eu gostei. A minha amiga que vocês viram no vídeo, ela foi fazer lipoenzimática, tá, gente? Eles fazem vários procedimentos, não fazem só lipoenzimática e nem só o bronzeamento. Eles fazem BB Glow, eles têm alongamento de cabelo, eles fazem progressiva, fazem, gente, muita coisa. Então, se você se interessou aí, você quiser ir lá conferir se tem algum procedimento que você, né, tá interessado em fazer, corre lá no Instagram deles, que é clínica Bittencourt, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, se eu não falei algo aqui no vídeo, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então, não sai do vídeo sem deixar o meu like pra me ajudar. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo. E um beijo, até o próximo. Tchau. Tchau.